Se a paz como um riacho do céu descer, enfim Se murmurando inquieta ela, passar perto de mim Nas águas desta paz, minha alma eu lavarei Feliz eu beberei, não terei sede nunca e nunca mais Nas águas desta paz, minha alma eu lavarei Feliz eu beberei, não terei sede nunca e nunca mais Se a paz como um grande rio, renovar minha nação Se calma e silenciosa ela apanhar meu coração Nas águas desta paz, minha alma eu lavarei Feliz eu beberei, não terei sede nunca e nunca mais Nas águas desta paz, minha alma eu lavarei Feliz eu beberei, não terei sede nunca e nunca mais Se a paz qual o serano, sobre as praias avançar E os povos e países, minha alma eu lavarei Feliz eu beberei, feliz eu beberei Feliz eu beberei, não terei sede nunca e nunca mais Nas águas desta paz, minha alma eu lavarei Feliz eu beberei, feliz eu beberei Feliz eu beberei, não terei sede nunca e nunca mais Não terei sede nunca e nunca mais Feliz eu beberei, feliz eu beberei Feliz eu beberei, feliz eu beberei Feliz eu beberei, feliz eu beberei